Olá, você está no canal BergTV e hoje estamos aqui para fazer uma coisa inédita, uma coisa que eu nunca fiz antes e achei curioso conseguir fazer agora. A gente já fez diversos parkours aqui no canal de diferentes maneiras, inclusive de skate e de bicicleta também, se eu não me engano. Mas pela primeira vez será possível fazer parkour dirigindo um carro. É isso mesmo, eu não sei como vai ser, mas eu tô curioso. Mas antes de começar, já vai deixando o like aí embaixo e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Estamos em rumo a 2 milhões de inscritos. Então é isso, vamos para o vídeo. Bom, pelo que eu percebi tem a dificuldade difícil, médio, muito difícil, ninguém tá indo lá, tá vazio e a fácil. Eu não vou começar pela fácil nem pela média, eu vou começar pelo difícil. Se for muito difícil, eu vou para as outras. Mas se for fácil, eu vou para muito difícil. Pera, primeiro eu tenho que escolher um carro. Eu vou escolher uma picape. Preta? Como é que entra? Ah, entrei. E ainda entrou gente comigo, vamos lá. Eu não quero nem ver, cara. Eu não entraria no mesmo carro que eu, se é eu que tô dirigindo. Ai, ai, ai. Já deu ruim e o carinha já se arrependeu de entrar no mesmo carro que eu, certeza. Tá, talvez a culpa tenha sido da picape. Eu vou pegar esse aqui agora. Alguém vai entrar? Você vai entrar? Tem certeza? Eu também não entraria. Ai, alguém entrou. Vamos lá. Ok? Aqui tem que ir com calma. Pera, tem que ir com calma, 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 calma. Ai, já deu ruim. Deu ruim. Entalamos. Olha o cara ali. Olha eu aqui também. Entalamos. Já era. Deu ruim. Tá, vamos tentar de novo. Não pode ser tão difícil assim. Vamos com o terceiro carro. Não! Ele roubou meu carro. Pera. Ah, volta. Sai do meu carro. Ele roubou meu carro. Já era. Nem carro eu consigo pegar direito. Aí, ó. Ó, ó. Mais um roubando meu carro. Ah, eu entrei. Se eu não conseguir agora, eu vou no médio. Porque o difícil parece ser realmente difícil. Ok? Tem que ir devagarzinho. Tem que ir devagarzinho. Ah, aqui, aqui. Isso. Ah, ah. Consegui. Consegui. A primeira parte eu consegui. Eu só não posso. Ai, já era. Já era. Ai, é só passar rápido. Pronto. Passei. Até que não tá tão difícil. Ai, calma. Calma. É melhor eu não falar nada. Vai que fica muito difícil. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha. Quem mandou eu falar? Aí, ó. Ah! Calma, calma, calma. 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 Pera aí. Não me empurra não, cara. Eu tô indo. Aí, é só passar aqui. Isso. Isso. Ué, o carinha que tava comigo saiu. A gente tá se dando bem e ele saiu. Talvez ele ache que é fácil porque eu consegui e vai tentar com o próprio carro. Mas não é tão fácil quanto parece, cara. Isso aqui tá realmente difícil. Tá. Essa parte não tem como eu perder. É só meio chatinha de passar, pelo que parece. A não ser que eu caia aqui, mas eu não vou cair. Ah! Ah! O que que tá acontecendo? Ah! É invisível. Eu tenho que andar exatamente onde tá desenhado aqui, senão eu caio. Eu acho que se eu cair... Ai, calma, calma. Eu não vou cair. Calma. Isso tá bem confuso. Será que bugou? Ou será que é realmente invisível? Eu não quero arriscar. Eu não vou sair da reta. Eu vou continuar aqui. Isso. Passei. Por enquanto tá tranquilo. Agora uma descidona. Ai, 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 ai. Ah! Oh! Consegui, consegui, consegui. Pera. Ai, calma. Entendi. Agora é só passar aqui. É só passar. Tá rápido. Olha o carro dançando. Se colocar uma musiquinha, eu acho que até combina. Ok. Aqui. Ai, ai, não! Nem era tão difícil assim. Tá, eu vou pegar. Eu vou pegar esse carro. E deixa eu ver. Eu não vou passar por tudo aquilo de novo, cara. Agora eu vou no muito difícil. Vamos lá. Eu vou encarar esse desafio. A gente tem que ir super rápido. Ih, ih. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Aí, ó. Capotei. Capotei o Corsa. Ai, ai, deu bom. Ih, deu ruim. Deu ruim logo em seguida. Tá, deixa eu parar de ir nos mais difíceis. Deixa eu ir no médio pra ver se é médio ou é difícil também. Ah lá! Aqui. Ah! Ai, o carro não freou. O freio desse carro é ruim. Em minha defesa. Aquela parte azul é igualzinha a parte que eu perdi no difícil. Não é muito difícil. É só ir devagar e eu caí. Eu já falei que não é difícil três vezes e eu caí umas cinco vezes. Vamos lá. Agora vai. Agora vai. Eu tô preparado. É só frear aqui. Freia. É só não ir tão rápido. Isso. Devagarzinho. Isso. Vamos lá. Devagarinho. Isso aí. Tá. Agora aqui é só passar. Ah! Quase. Quase. Quase eu fiquei entalado. Como é que eu vou tirar minha carteira de habilitação assim, cara? Ai. Calma. Ah, não. Deu ruim. Deu ruim. Já era. Agora deu ruim. Ai, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. É. Deu ruim. Vamos lá. Vamos tentar o muito difícil de novo. Eu vou no muito difícil. Ai, ai. Calma, 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 calma. Ih, deu ruim. Já deu ruim. Deu ruim. Deu ruimzinha. Deu muito ruim. Ai, não deu ruim. Não deu tanto ruim. Calma. Dá pra passar. Dá pra passar. Talvez não tenha dado tudo errado e não tenha... E não esteja nada perdido. Ai, não. Eu acho que deu ruim sim. É. Deu ruim. Tá. Eu vou no difícil. Eu vou passar por tudo que eu passei de novo. E quando eu estiver lá na frente, eu vejo vocês de novo. Ah! Ok. Eu cheguei aonde eu tava. Eu tô exatamente aonde eu caí. Onde eu tava no difícil. E aqui não tem segredo. É só ir bem devagar. Eu vacilei aquela hora. Eu me precipitei. Eu fui rápido. E não pode ir rápido. Eita! Pera. Tá escorregando. Estrela que isso é gelo? Eu tô sentindo que tá escorregando. Só pra dificultar um pouco mais. E essa aqui é mais longa do que aquela que era no médio. Ai, ai. Calma. Calma. É só eu manter a calma que vai dar tudo certo. Eu tô sentindo. Vai dar tudo certo. Calma. Isso aí. Calma. Bem devagarinho. Eu vou conseguir. Eu consegui. Ai, eu consegui. Agora eu tô preocupado ali em cima. Eu não sei se eu vou muito rápido ou se eu vou devagar. Será que é pegadinha? Será que é pra ir rápido? Ah, não é. Não é pra eu ir rápido. Eu vou ir bem devagar porque é pegadinha. Pera aí. Ai, não. Se eu for devagar, eu não vou conseguir passar. Então, calma. Eu vou pegar uma distância suficiente pra subir, mas não suficiente pra me jogar longe. Entenderam? Ó, segue o plano. Ah, quase, 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 quase. Não deu certo. Meu plano não deu certo. Pera, eu tenho que pegar um pouco menos de velocidade. Vocês entenderam, né? Menos não. Mais velocidade. Vamos lá. Agora vai, por favor. Consiga. Ah. Consegui. Consegui. Ah, não consegui, cara. Vamos lá. Agora vai. Agora eu peguei distância o suficiente e eu vou subir rápido o suficiente. Vamos lá. A 80 por hora. Vai. Mais rápido. A 100. Vamos lá. A 100. Ah, consegui. Consegui. Não. Ah, o que que aconteceu? Ah, não. Eu freiei. Não, não, não. Calma, calma, calma. Calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora eu sei como eu vou fazer pra passar. Eu tenho que estar a uma velocidade de 100 km por hora. É isso. Vamos lá. Agora vai. Agora vai. Eu não posso frear. Eu não posso frear. Eu sou a velocidade. Vamos lá. Eu tô quase. É logo ali. É só passar. É só. Ah, ah. Ué. Eu não sei o que esse jogo quer de mim, cara. Eu acho que no último segundo eu parei de acelerar e não devia. Será que o companheiro aí vai conseguir? Será que ele vai conseguir? Ele tá vendo eu voltar. Talvez ele perceba que não pode frear e tem que ser muito rápido. Será que ele vai conseguir de primeira? Ele não conseguiu de primeira. É, a gente tá no mesmo barra. Ele caiu, cara. Coitado. Pelo menos eu não caí. Eu não posso reclamar. Vamos lá. Agora sim, eu vou ir super rápido. Eu vou ir super rápido e não vou frear e não vou parar de acelerar. Eu vou. Eu vou. Ah. Eu consegui. Eu consegui. Ai, eu parei de acelerar. Eu. Ah. E eu caí. Eu ri do cara e eu caí logo em seguida. Foi exatamente isso que aconteceu. Ah. Não riam das pessoas. É isso que acontece. O karma vem, cara. E ele vem muito rápido. Oh. Agora o meu carro tem uma cor legal. Talvez isso seja um sinal. Vamos lá. Eu vou voltar exatamente pra onde eu tava. Eu cheguei. Eu tô aqui de novo. E vocês podem reparar que o carro mudou de cor. E é exatamente isso que vocês estão pensando. Talvez eu tenha morrido algumas vezes pra chegar aqui de novo. Mas não venha ao caso. O importante é que eu tô aqui. E agora eu vou passar. Essa é a minha última chance. Eu vou passar. Esse parkour não vai me parar. Nenhum parkour é páreo. Para o doggy tobergue. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou em alta velocidade. Eu já passei. Eu já tô lá em cima. Eu não vou frear. Eu não vou frear. Eu não vou frear. Eu já tô lá em cima. Passei. Passei. Por favor. Não volta de ré. Não volta. E voltou. Pelo menos eu não caí. Pelo menos eu não caí. Ainda dá. Ainda dá. E eu vou passar. Será que esse carro é muito pesado pra passar aqui? Eu devia ter chegado aqui com o mais leve. Ah cara. Por que eu não peguei o carro mais leve pra voltar aqui? Agora já foi. Eu vou ter que passar com esse mesmo. Eu vou ter que desafiar as leis da física. Eu vou desde aqui de trás. Não tem como pegar mais velocidade do que isso. E eu não vou virar. Porque eu acho que quando vira perde um pouco de velocidade. Então eu vou reto. Eu só vou reto. Ah. Se não for agora. Não será nunca mais. Nunca mais será. Ah. Ah. Eu consegui. Eu vou tentar uma última vez com o carro leve. Se não der. Eu vou desistir disso aqui cara. Vamos lá. Eu tenho até um companheiro agora. Ah. Um companheiro que desistiu no meio do caminho. Ah. Vamos lá. Eu tô com o carro que eu acho que é o mais rápido. Então não tem como dar errado. Se eu não conseguir. Eu desisto. Esse jogo. Ele não deixa passar daqui. Essa é a minha teoria. Porque ninguém. Não tem ninguém pra lá. Eu tenho que conseguir agora. Agora ou nunca. Vamos lá. É agora. É agora. Eu nem tô com muita esperança na verdade. Mas eu acho que eu vou conseguir. Vamos lá. Eu tenho que tá mais de 100 por horas. Isso. 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 Ah. Eu consegui. Ah. Ah. Eu consegui. Ah. Eu consegui. Eu já tô realizado. Eu já tô realizado. Eu nem preciso passar aqui na frente. Só de ter conseguido essa parte. Eu já tô feliz demais cara. Foi um sacrifício muito grande pra chegar até aqui. Vocês não fazem ideia. Tá. Eu não posso correr o risco de cair lá de novo. Mas eu tenho que ficar retinho pra essa parte aqui. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Eu não posso nem sonhar em cair aqui. Ah. E eu caí. E eu caí. É. Eu caí. É. Eu caí. Eu ouvi um cair. Eu ouvi um cair. Sim. Eu acho que eu caí. Eu vou ficar me contorcendo aqui na esperança de conseguir. Ah. E talvez eu consiga, hein. Talvez eu não precise. Olha só. Olha como eu tô indo devagarinho. Talvez eu chegue lá sim. Ah. Eu acho que eu consigo. Eu vou ficar aqui umas 10 horas. Mas eu vou conseguir. Eu jamais vou voltar tudo de novo. Não vou. Ai. 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 Não posso cair, porque se eu cair assim Também, aí não tem como Mas aí eu passo, ah, calma, calma Quase, tá, aí eu passo Por aqui, é só passar Tá o caminho livre Tá muito fácil, aí eu passo Por aqui também, porque essas são as partes Mais chatas, e aí eu venho Aqui na frente, e pego o meu Carro novinho em folha E finjo que nada aconteceu Ok, se o jogo fez isso Por mim, é porque ele viu que eu realmente Tava sofrendo, então, se ele quer Me ajudar, eu vou aceitar a ajuda Que mal tem, eu só quero chegar No fim disso aqui, cara, é pedir Demais, ok, eu acho que O fim tá próximo, é só eu Descer aqui, e eu não vou mais trapacear Ok, foi só dessa vez E eu caí, e acabou A trapaça Provavelmente se eu pegar outro carro agora Não vai dar pra trapacear Olha aí, o carro já veio quebrado Eu tô sem sorte, cara Eu vou terminar por aqui Eu não aguento mais Se você assistiu até aqui Deixa o like aí embaixo E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Eu espero que você tenha gostado Ah, e estamos em rumo A 2 milhões de inscritos Agora que acabou, me segue nas redes sociais Que estão aparecendo aqui do lado Me segue nas que você utiliza E eu vejo você no próximo vídeo Ou no vídeo que tá aparecendo Aqui em cima Até mais!